E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez eu tô aqui de volta com o Winky Ink, esse jogo de tatuagem que vocês curtem bastante. No último vídeo eu prometi que se pegasse 2 mil likes eu ia trazer um amigo meu tatuador, se ele aceitasse, claro, né, pra gravar aqui comigo. E tá aqui meu amigo Wilker, ele é tatuador, a maioria dessas tatuagens que eu tenho foi ele que fez, então o cara manda bem. É, manda. E, bom, seguinte, dá aquela força se você pudesse assistir o Instagram, aqui na tela tá aparecendo o Instagram dele, e também aproveita pra me seguir lá também. Então o Instagram dele tá, sei lá, por aqui embaixo, o meu também tá por aqui embaixo, segue nós dois lá, deixa os likes nas fotos dele lá pra dar aquele apoio, né, porque artista a gente tem que apoiar, né galera. Então apoia lá deixando o gostei, gostei não, gostei aqui no vídeo, deixando o like lá, seguindo ele, e é isso, vamos começar, ele vai jogar aqui. Eu vou jogar primeiro uma fasezinha aqui só pra ele entender, e, bom, como prometido, trouxe ele aqui, deixa bastante gostei. Se o YouTube mandar pra vocês os vídeos, tenta bater 3 mil likes nesse vídeo, beleza? Olha lá então, ó, como é que funciona o jogo, vai começar aqui, vai chegar uma pessoa pra tatuar. Bombado esse vídeo. Bombado. Ih, rapaz, já pedi o submarino. O submarino funciona da seguinte forma, a gente vai ter que vir aqui, esse fio aqui é o que você seleciona tudo, né, você segura aqui pra pintar tudo de uma vez. Então, ó, eu vou vir aqui nele e selecionar o amarelo primeiro. Por que amarelo primeiro? Porque é a maior parte aqui, né, maior área. Então, ó, você vem aqui, aí você tem que seguir, no caso, esse, a maquininha, né, vocês entendem, já é a sua. Então, você segura aqui, ele vai preencher tudo. Esse é o problema, porque ele preenche tudo, e o resto vai ter que ir, tipo, no olho. Entendeu? Tem que ir no olhômetro. Então, tipo, você vai chegar aqui agora, nesse line aqui, seleciona, por exemplo, eu posso selecionar, no caso, aqui, o fio azul ainda, pra fazer essa, a janelinha, né. Então, ó, vem um aqui, nossa, então ele vai aceitar. Putz, não, matou o cara. Não, vai aceitar, dois, três, vai ser assim mesmo, ele vai gostar, no final ele vai gostar, eu tenho certeza. Vai ficar bom desse jeito mesmo. Aí tem as duas linhas aqui, né, a que você gosta é a fine line. A fine line. E a normal. Aquele contorninho top agora, vai. É, e aqui agora você tem que mandar, é aqui, nossa, aqui vai ser difícil, peraí. Aqui eu tenho que fazer esse esquema aqui. Só que é meio bugado, tá vendo, que às vezes vai pra fora e não pega. Tipo, às vezes pega fora na pele dele, tipo, se eu passar aqui, ó, pegou. Mas às vezes não pega. E aqui agora eu vou ter que, eu vou fazer rápido aqui, só pra eu entender, só. Isso aí que é tatuador, ó. É, esse aqui é tatuador, cara, tempo é dinheiro, então a gente tem que ir rápido, ó lá, pegou ali, estragou um pouquinho só. Estourou os traços, tudo. Só estourou. Ih, tem problema, não. O importante aqui é... A satisfação do cliente. A satisfação é entregar isso aqui rápido, ó. Fizemos essa parte aqui, agora... Nossa, aqui agora vai ser tenso que eu vou ter que também fazer no olho aqui, ó. Tipo, o rabinho aqui do submarino. Tá perfeito. E aqui agora é só colorir, ó. Coloriu aqui. Isso aqui é preenchimento, olha que sólido, que chapado. É, o portão... Ó, ele gostou, fez um joinha porque gostou. Olha. Se ele fez o joinha, ele gostou, ó, tá perfeito aí, ó. Olha lá, fez o joinha e gostou. Clicking down, vai entregar aqui o trabalho pro cara, ó. Finish yes, ó. Perfeito. Olha aí! Mas é claro, olha a janela. Você quer melhor... É, a janela. Ah, o problema foi a janela, o resto tá tudo perfeito. Olha a causa dos um e vários. Não, mas foi duas estrelas, cara. É melhor do que uma só ou nada. Será que ele volta pra fazer outra? Vai voltar. Vai voltar porque os personagens são repetidos. E é assim que funciona. Então, pra quem já assistiu, sabe? Ele nunca tinha... Ele nunca nem tinha visto o vídeo que ele tava querendo jogar na hora assim mesmo, sabe? Aprender na hora. Chegar cru. Pra mostrar as habilidades dele. Então, vamos avançar aqui. Eu desativei a internet pra... Porque não precisa de mais dinheiro, né? Porque a gente já colocou o nosso estúdio no máximo. Quando você começa o jogo, o estúdio, tipo assim, só tem uma parede branca no fundo, né? E agora o estúdio tá todo bonitinho assim. A gente vai trocar de lugar agora que ele vai jogar aqui e vai ver se... Vai tirar uma nota 3 estrelas aí, né? Vamos ouvir. Esperamos que sim. Esse é fácil. Esse é o que eu falei. É do... Vamos lá. Pega isso. Pega isso aí. Aqui. Vamos pegar. Pega o vermelho já. Vermelhinho. Top. Então, eu vou clicar aqui dentro e segurar. Não segura muito não, porque a máquina vai aparecer na outra parte, vai. Segura um pouquinho. Isso. Solta lá. Ah, entendi. Ah. Ih, o que que eu faço? Isso aí. Puxa pra baixo. Isso ali é só... Depois ela tira, né? Cria tudo. Pode segurar. Pode segurar. Pode segurar tudo. Pode segurar. Mas não vaza então da... Ai! Agora vaza. Você quer restart ali, ó. Volta aqui. Vai cá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, se tivesse restart na vida real... Isso ia ser bom, né? Imagina. Calma aí. Aí vai direto aqui. Isso. Só segura. Vai. Só deixa. Só deixa. Vai lá. Deixa as dedos. Nossa, ela tá amando. Ela tá amando. Bom, agora você vai ter que pegar o line. Se achar mais certo, pega o pito agora. Não, vou pegar esse aqui, pô. Não? Acho que esse aí é muito fininho. Ele é muito fininho. Então, vamos lá, então. Daí você vai ter que selecionar agora. Segura um pouquinho só pra vocês terem ideia onde é que vai. Isso. Ah, entendi. Aí, ó. Calma aí. Você tem que fazer esse X no olho aí. Ó, vamos lá. Vamos lá. Nossa, não era. Essa era grossa. Ué. Mas eu acho que essa aí que é a certa. Não, né? Não é ela. Não é possível. Vamos lá, então. Calma aí. Eu acho que a outra é muito fininha. Vamos lá, vamos lá. Você pode tentar fazer aquele rastro, aquele outro de cima ali mais fininho. Dessa daqui, você diz o contorno? Porque tem um outro risquinho ali. Aí, olha lá. Ah, não. Ela azul. Será que se eu pegar uma tinta e colorei por cima e devia por cima? Dá pra corrigir? Se desse fazer isso na vida real, dá pra fazer. Dá pra corrigir. Olha lá. Caralho, não. Preciso jogar água. Na vida real não tem como fazer isso, não. Na vida real, se passou vermelho, já era. Mandou o preto, já era. Você cobriu o preto só com outro preto só. E agora você tem que mandar em volta. Ou tirar a laser. Mas, ó. Se eu riscar por fora, risca por fora. Você tem que se riscar bem na borda. Isso, assim. Vai direto. Lembrando que você é na cabeça do peixe, no corpo não tem. Na cabeça e na cauda só que tem isso aí. Não, não, não. Não se tremei. Ai. Pegou um pouquinho. Mas tem problema não. Ela tá gostando. O negócio é... Ela tá gostando. Não tô vendo. Ah, coração. Apareceu o coração. Putz, a boca ficou meio triste, hein. Não. Isso é a boca? É ela, ó. Eu tava jurando que você era o outro olho. Não, é a boca, pô. Ah, então agora vai na cauda ali. Segura um pouquinho só pra puxar a... Você pode puxar também. Ela pode fazer... Ah, entendi. Não, calma aí. Então vamos lá, vamos lá. Agora eu peguei a manha. Agora já era. Agora vai direto. Ó, tá coração. O meu foi só um beleza só. Ó, agora pra deixar top aqui, ó. Calma aí, então. Mas aí... Ih, não. Mas aí você passa... Isso, entendi. Ah, ó. Aí, boa. Saca essa correção. Vou entregar, hein. Será que vai ser três estrelas? Ou duas? Vamos ver. Duas e meio? Ó, ficou parecido. Ó! Que isso, ó. Primeiro foi três estrelas já. Ó, bom, bom. Vamos ver. Vamos ver. Agora, quase sete de dinheiro. Ó, dólar. Imagina se você ganha essa dólar, hein. Nossa. Imagina, quase... Quase setenta dólares. O peixinho desse, tranquilinho. Vamos ver, vamos ver. Ó, gostou lá. Mandou um coraçãozinho. Ó. Olha, sabe. Xii, que top demais. Vamos lá. Vai vir um cara grandão de novo. A cadeira baixou, assim. Ah, não, subiu. Ih, chegou. Olha. O senhorzinho mandando aí uma saudação. Ih. É, o mesmo esquema. Você vai segurar primeiro ali o laranja. Vamos pegar aqui, ó. Só segura no meio, já tá nele já. Só no meio. Isso, aí também dá. Só deixa. Vai, vai, vai. Aí depois você vai ter que fazer isso aí. Isso aí vai ser fácil. O resto vai ter que colorir com verde. Vai ter lá em cima. Vai ter lá em cima, é. Não, então. É, não, entendi o que você quis fazer. Mas é porque, ó, aqui ficou meio falhado nessa bordinha. Ah, entendeu. Ó, ó. Pode deixar tudo. É, agora você faz, pega o verde. Eu acho, cara, essas bordas estão muito grossas. Eu acho que tem que ser o do meio mesmo. Vamos tratar esse aqui como bold, então. E esse aqui como fine. Isso, isso. Bold line e fine line. Bold line e fine line. Bold line, pra quem não entende, é tipo uma linha mais grossa, né? Igual essa aí mesmo. E fine line é uma linha fininha. Fine, como o nome já diz. Fine. Fino, né? A linha é fina. Ó, vou pegar, ó, ó. Uma linha só, hein? Será que vai? Ah, mas vai. Ah, mas vai. Vou fechar lá em cima ainda, ó. Agora tem que corrigir. Eita. Vai corrigir o... Vou corrigir, vou corrigir. Isso é uma broba, né? Perfeccionismo. Vamos lá. Será que vai ser três de novo? Vamos ver. Eu acho que... Será que não? Eu acho que não. Ali do lado de fora deu uma... Ah, quase. Quase. Tá bom, é. Foi quase aquele de fora ali. Foi aquele erro ali. Mas se você colocar os dois do lado, você não sabe qual que é o original. Qual que é o feito por ele, né? Assim, ele deu azar. Na verdade, não é azar, né? Porque ele é tatuador, então ele tem a obrigação de saber fazer isso. Mas o início do jogo é muito simples. É basicamente só você fazer o... Preenchimento. Preenchimento. É só segurar ali e deixar. Tanto que eu achei que foi só isso. Agora começou a ficar difícil, né? Começou a complicar. Então agora é a hora que tem que ficar fazendo a borda e tudo mais, né? Bora pro próximo. Ó, mas pensa comigo, ó. Se a gente ganhou 406 fazendo já com 3 mil. E 470. É, olha lá. Dá pra errar nesse jogo aqui e ganhar dinheiro ainda. Não, exatamente. E... É, chegou a moça aí agora já mandou... Cheia do estilo. Ah, isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Você já pegou o esquema, né? Meta ali o verde aqui, ó. Isso aí. Só segurar. Nem precisa soltar o botão do mouse, não. Só deixa o olho... Isso aí. Tá pronto. Só dá um dono que ela vai gostar aí, ó. Tá vendo, né? Fala aí que eu vou tatuando profissional. Olha aí, ó. Mas isso daqui também é difícil de fazer na tatuagem. Na vida real tem que ficar, tipo, 3 horas lá colorindo. Colorar. Ah, isso aí, ó. Isso aí, ó. Se for mais isso na vida real. Tipo assim, ó, eu quero tatuar um negócio, sei lá, um dragão verde. Um dragão verde. Só encosta a agulha aqui no braço, segura e deixa o negócio lá. Nossa, isso é muito fácil. Tá, próximo. Tem que vir um difícil. Olha isso! 524 de dinheiro, mais um bônus de 262 que você abriu você no serviço. Toma aí mais uma gorjetinha. Ah, você só ficou segurando a agulha aqui. Só ficou segurando a agulha e perfeito. Será que o tempo influencia também? Não, acho que não. Acho que é qualidade mesmo. Bora lá, hein? Um monte de braço. Quero tatuar o bombadão. Ih, ó, já chegou. Vai ser próximo. Já chegou com o tel... Ih! Um minuto e já chegou. Ah! É, não, mas ó. Tem o contorno, tem o contorno. É, você vai ter que mandar o azul em tudo aí. E o resto vai ter que fazer... Ô, e se a gente fizer isso aqui, ó? Saca só. Não vai. Eu sei o que você tá falando. Vamos embora primeiro. Será se... Não, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Foi o olho. Foi o olho, é. Vamos lá. O azul vai cobrir ele. Mas, ó. E se eu começar a cobrir daqui de baixo aqui, ó? É, não. Entendi o que você falou. Aí você vai parar ali perto do olho, né? É. Aí o resto vai fazer na... É, ó. Na maciota. Não, dá também. Dá também, dá também. Ó. Aí cobrou um pouquinho. Não, vai com o outro agora. Ah, agora eu tenho que ir com o outro, né? Mas calma, deixa eu pegar nesse... Ah, nesse... Ui, quase que eu achei aqui. Tem a gotinha de baixo ali também. Aí, foi. Agora o resto tem que ir no... Não, tem na maldade aqui, ó. Ah, calma. Ai! Tá vendo? É muito estranho, cara. Porque ela falha, ela... Sei lá, ela morde na pele aí. E dá aquela bugada ali. Isso aqui é que você enfiou a mão demais. Ah, mas essa mulher já chegou toda estranhona ali, né? Toda estranha. É, ela nem me deu atenção. Ficou no celular, entendeu? Eu falei pra essa atenção que tem uma... Uma... Como é que fala? Uma mancha ali gigante na barbatana de cima. Ó, mas ela tá mandando coração, tá? Beleza. É, não dá nem precisa de contornar essas gotinhas, então. Ah, não. Vou contornar, vou contornar. Aqui é... Pedi o... Ai. Ah, mas tem como você corrigir depois. É, esse aí é o fininho que é o melhor aí. Eu acho que o fininho era o melhor. Ih, estourei. Muito bugada essa... Ai. Nossa, assim, ó. Mas tá bom, tá bom. Essa mulher merece. Não merece nada. É cliente, tem que tratar bem. Tem que tratar bem. Todo cliente independente, ó, de... De chegou te tratando mal. Tem que tratar bem, é. Porque, né, por mais que te trate mal, ele pode te recomendar pra uma outra pessoa. E falar, poxa, fui num cara lá que era estranho, mas ele mandou bem. Eu acho que como a gente tá num clima natalino e ele é um golfinho, ele pode ser um golfinho do Papai Noel, olha lá. É verdade. Aquele gol... Mas um gorro preto. É, porque ele é do mar, vamos ver. Três. Ai, isso! Nossa, senhor. Ficou horror hoje, ela gostou. Quanto que ela vai te pagar? Vamos ver. Quatrocentos e cinquenta e três. E o bônus? É. Dizentos pra generosa aí. Te deu uma recompensa aí, tá bom. Ótimo, dá uma foto no braço, acabou de tirar de uma foto. Vai postar no Insta lá e marcar o willk.es.tattoo. Exatamente, o willk.es.tattoo. E meu novo Instagram deve estar aí. Eu acho que eu vou criar um novo. Se não for um novo, vai estar meu antigo. O novo só pro canal, pessoal. Spagzera. É. Olha, você pode fazer o mesmo esquema também. Isso, boa. Ih, já era. Até a bandeirinha vai pegar também, ó. Ah, mas aí vai ser fácil. É. Não, manda ali em cima, faltou na bordinha da esquerda. Ah, é verdade. E daí, tipo, vai ser muito fácil. O que acontece se eu colocar do lado de fora e ficar segurando? Vai preencher a pele toda? Você vai transformar a pessoa em uma pessoa laranja. Vamos fazer um breakout, né? Ah, esse aí vai ser três estrelas, certeza. Acho que nem precisa de mexer mais, não. Ih, Donnie. Ih, vamos lá. Aí. Uma estrela. Aí. Vou adicionar outra coisa. A maioria que eu faço é o quê? Duas estrelas quando eu tenho que mandar esses negócios. Eu só faço duas estrelas quando é o quê? Quando eu tenho que só segurar o botão aí e deixar colorir tudo. Agora, quando eu tenho que fazer esse esquema aí, é duas estrelas, duas e meia. Vamos ver. Vamos fazer mais um pouco, pessoal. Olha o tom de dinheiro que já tá. Três dólares. Eu quero uma é difícil, uma é desafiadora. Tá. Essa é mais ou menos. É, mas olha esse dadinho. Mas, ó, aí que tá. Não tem branco? É a cor da pele dele. Você vai ter que mandar só o bordado aí. Então, você tá ferrado. Você não pode segurar o azul e deixar tudo azul lá. Ah, é verdade. Você vai ter que fazer esse tracejado aí no bojo, no fine. Você que sabe isso, hein? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar daqui. Não, não é aí, não. Não. Ai. Mas tem como corrigir. Ah, é verdade. Desesperei, desesperei. É até o dado ali. Nossa, vai nessa filhinha mesmo? Ela é muito fina. Ó. Lembrando que o azul ali em cima também. Nossa, tá dando comida, cara. Dá uma comida do nada. A pele da pessoa, viu? Dá aquela chupada. Eu tenho certeza que ele mexeu enquanto eu tava fazendo. Pode ser, tá, é. Tá com o olho fechado, aí tá dormindo. Deu aquela roncada, acordou. Aquela pescada. Ai, boa, foi boa, foi boa. O outro lado também, ó. O outro lado. Ah, falta o outro lado. Ter sonho frio. Ó, meus maiores clientes estão nesse jogo aqui agora. Meus mais desafiadores. Acho que vai, tá com o coração. Acho que, ah, vai. Pô, não foi tão ruim isso, não. Parece que, tipo, você cagou no negócio? Parece. Vamos ver. O importante é se ele gostar. Aí. Aí. É isso, cara. Tá vendo? Eu expliquei no último vídeo. Isso aqui da esquerda é uma referência. Referência. Não tem que ficar 100% parecido ali. Não tem que ficar 100% igual. Tem que ficar... Lembrar. Lembrar. Tem que ficar parecido e tem que lembrar. Não tem que ficar igual. Igual não é parecido. É diferente. Se você olhar uma e olhar a outra, ó. Você fala, beleza, é a mesma tatuagem. Tatuagem, é. Cara, a gente vai até chegar o bombadão. Até o bombadão. Ah, essa é... O bombadão chegando, eu quase morri aqui agora. Bombadão chegando, ele tatua ele e a gente finaliza. Beleza, vamos lá. Esse é o esquema. Dá pra você pegar tudo vermelho aí, né? Vai pegar um pouquinho ali? Vai, mas não tem problema não. Deixa tudo, é. É, mas acho que vai ser fácil. É que a gente pega daqui, ó. E começa daqui, assim, ó. Isso, vai até ali em cima. É. Parapá! Isso é o que é um salto 15? É um salto 50. Olha o tamanho disso. A pessoa deve estar reta pra cá, assim, ó. É engraçado, tipo, o cara... Sei lá, o cara, ele gosta de salto pra tatuar um salto 15. Deve ser uma drag, né? Pode ser. É uma drag. Ou ele pode... Esse salto pode ser o que a mulher dele tava no primeiro encontro. E ele falou assim, vou fazer essa homenagem. Não, não. Quase que você deu um dono, hein? Quase que eu dei dono, não. Foi? Foto o corretinho aí. Será que é essa mesmo? Codibold? Porque parece que é de bonde, né? Ah, você fez aquela hora lá do dado, você fez com a Fine. Não sei se você gostou. Vamos ver, vamos ver. Sei lá, hein. Acho melhor você ter ido com a outra mesmo, né? Tá comendo a pele. Nossa senhora. Daqui a pouco eu assumi o coraçãozinho ali. Vamos entregar assim, vamos ver? Vamos, vamos. Tá bom. Vamos ver. A prova de fogo, vamos ver. É. Se vai dar... Nossa senhora, olha isso. Ah, foi três ainda, cara. Ah, esse jogo, ele é muito generoso, cara. Esse jogo, ele sabe quem é tatuador. Provavelmente, é. Provavelmente sabe, porque não é possível. Aí. A gente falou, veio o cara grandão. Aí eu pedi a tatuagem pequenininha agora. Ah, vai ser mais difícil. É, vai ser difícil pra caramba. São dois azuis, amarelos e o laranja agora. Caraca. Não, essa eu vou fazer toda na... Na... Na aqui, ó. Vai ser mais fácil, eu acho. Você acha? Eu acho, ó. Porque, saca só. Ó, vou vir até aqui, ó. Mas aí é pegar em cima. Ah, não, entendi. É. Você vai ser melhor assim. Porque aí, ó, eu faço assim, ó. E não tem bordo esse aí, né? A preta. É, nossa, ainda bem. Já gostou. Já finaliza aí. Tá ótimo, o cara só queria. Me empurrando aqui, eu tô com a máquina na mão. É verdade. Tô com a máquina de tatuagem na mão. Se eu errar, ó, a culpa é dos pais. Nossa, ele tá gostando muito. Tá gostando muito. Ele tá com o bigode tipo seu lá. Ah, style. Tem que deixar a barra com o bigode dele também, ali, ó. Olha o tamanho do bigode dele. A meta é essa. Até 2025, ó. Essa aqui, ó, saca a sua maliciosidade. Sabe por quê? Porque você pode passar por cima com a outra. Sacou? Então eu tenho que acertar só com a outra. Até agora, hein? Agora é a hora. Mas ele gostou já. O cara, tipo, não começou a fazer. Acho que ele gostou porque ele viu seu bigode. Ele falou, pô, irmão de bigode. Vindo o cara certo, hein? Deve ter passado uns 5 tatuadores sem bigode. Seu bigode, tatuador, tipo, que não tem nenhum pelo na cara. E o cara, né? Você nem vê o olho dele. A sobrancelha do cara, como é que é gigante? Só faltou o cabelo dele ser grande também, né? Só faltou o cabelo, né? Vai acontecer, vai acontecer, Juan. Ih, olha lá. Deixou de gostar, o Ico. Ah, não, 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 moço. Não, volta. Calma aí. Vou trocar de agulha, vai. Moço, você tem que me dar 3 estrelas. A gente esperou você um tempão. É verdade, a gente ficou aqui dele e ele esperou você. Não, pelo amor de Deus, moço. Não, eu só vou sair daqui, eu só vou levantar essa cadeira aqui quando a gente me amar. Não é que você tem que reiniciar, né? É, não, como assim? Mas às vezes assim também faz 3 estrelas, não sei. Nunca fiz esse teste. Não, ele não tá gostando de mim mais ou menos. Ele só tá dando joinha. Acho que é porque ele tá doendo. Aí ele fala, tá bom já, cara. Por favor, termina. É, o cara é grandão desse jeito, fortão, mas ele é sensível a agulha, essas dores assim, né? Tem gente que, pô, acho que o cara que é fortão não aguenta qualquer coisa. Nada disso. Às vezes a pessoa que é magrinha, aguenta muito mais. Eu não aguento, você sabe, né? Eu não aguento muito tomar agulhada no braço. Eu sinto muita dor tatuando, galera. Eu tô com a dor que não tem muita tatuagem. Tatuagem, ó. É normal. Ó, os pagos com mais tatuagem que eu. Tem vários aqui. Tem na perna também. Você também tem na perna. Eu também, deu na perna. Ah, tenta sim, cara. Se não for 3, vida que segue. Nem todo dia as pessoas vão... Vamos ver. Nem todo dia vai ser 3 vezes. Mas ficou boa. Eu acho que tá boa. Nossa, uma estrela ou uma? Ah, não, não. A gente vai ter que passar de novo. Vai dar dinheiro? Nossa, como é que ele me odiou tanto assim? Ele pagou quase... Não, né? Eu tô pagando quase 500, né? Não, a gente vai ter que ver no que que a gente errou. Vamos lá. Vai de novo. O que foi isso, cara? Calma aí. Vamos fazer uma borda diferente, então. Se você mandasse só aquela bordinha embaixo ali, já ia ganhar, tipo, duas pelo menos, tá ligado? Vamos fazer diferente, então. A borda é diferente, então. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos começar aqui. É, fica mais certinho, né? Vamos ver. Como assim? Peguei o irmão gêmeo dele, ó. Vamos acertar agora. É o mesmo, pô. Você vai corrigir agora. É uma cobertura agora. Passe. Tá, que dá pra fazer. Tipo assim, não é cobertura. Como é que chama quando a pessoa tem a tatuagem? Ela não quer cobrir, mas ela quer... Restaurar. Restaurar. Tá restaurando a tatuagem que acabou de fazer. Tá fresca aí, ó. Acabou de fazer e vai restaurar. Mas o Ruan, ele já tá dando só like já. Calma, ele gosta quando chega ali na parte de baixo do braço dele. É porque ele tá doendo ainda, né? O cara acabou de fazer, ó. Ele tá restaurando, ele tá mandando já um monte de tinta de novo no braço dele. Deu nem tempo da pele descansar. Mó sentindo dor. Se não der, é porque o cara, sei lá, deve... Ele tava de bom humor e é alguma coisa que a gente falou que ele não gostou e ficou cedo. Será que ele não gostou do que a gente falou do bigode, da sobrancelha? Ah, foi da sobrancelha, hein? Ah, foi da sobrancelha. A sobrancelha dele não gostou, não. Vai ver ele tem um complexo. Ah, o que eu posso fazer, ué? As pessoas ficavam zoando a sobrancelha dele quando ele era criança. Tem esteticista hoje em dia aí, ué. É verdade. Se ele tá vindo num tatuador, ele pode fazer uma sobrancelha por aí. Se ele não gosta da sobrancelha dele, é só fazer um... Um trabalho ali com uma esteticista e arrumar isso. E eu faço a sobrancelha, não tem vergonha, não. Eu não gosto de uma sobrancelha normal. Então eu vou lá e dou... Eu tiro aquele excesso aqui, deixo ela mais bonitinha. E é isso. Acabou. Eu tiro a minha também, porque senão eu fico com uma monocelha. É, ela tá aturando na minha cara. Cara, então, é assim, não dá pra entender. Ai, agora dá. Agora dá, mas pra mim tá bom. Melhor do que muito que você entregou e foram três estrelas, inclusive. Aquele golfinho. O golfinho é, que foi tipo, tinha um gorro. Um gorro preto. Foi três estrelas, isso aí. Aí tá. Ah, na moral, olha lá, olha lá. Vamos tirar aqui, olha lá. Tá muito igual. Se não for três estrelas, pessoal, é... Ah, a gente vai ter que vir... O cara não tá no bom dia. É, vai ter que vir em outro vídeo pra consertar isso aí. É, vai ter que vir em outro vídeo aí. Vamos lá. Ele realmente não gostou nada. Caraca. E a gente julgando a mulher que tava falando de vida. Que é, que ela não queria. Um momento, senhor. Nossa. É. Você quer mandar mais um pra ver se realmente o problema é esse cara aí? Não, vamos tirar essa tema aí. Vamos finalizar. Nossa, ele ficou meio vazio. Porque eu não tô marcando o tempo, deve estar uns meia hora de vídeo aqui já. Vamos lá. Mas eu vou dar essa daí e a gente... Ih, ela gostou, ela gostou. Aí, ó. Um teste final da hora agora. Nossa. E a tatuagem interessante isso aí. Essa é diferente, essa eu gosto. Umas cores diferenciadas aí, tipo Romero Brito, né? Romero Brito. Tem que mandar o rosinho, o azul. Nossa. Essa vai ser difícil. Ih, ela não gostou não. Não gostou não, viu? A carinha dela ali, ó. Nossa, mas aí começou a ter que vir lá. Nossa, ela tá boladaça. Eu acho que o melhor é você recomeçar. Resetar? Porque senão você não vai ter noção do olho, né? Ah, é verdade. E volta aí. E ela já tá bolada já, ó. Já resetou. Já começou, é. O que a gente faz primeiro, então? Tiro a laser. Tiro a laser. Ótimo. Ah, agora ela já começou a gostar. Agora o resto vai ter que ir no... Vai ter que ir no... Olha só. Olha, ele já colocou um coração. Mas não vamos mais acreditar que o coração é sinal de que vai ficar perfeito, né? É. Que o carinha tava gostando e do nada ele começou a te julgar, né? Foi mesmo? Sei lá, não sei se alguma coisa que a gente falou... Ah, já tá dando o coração. Eu acho que foi da sobrancelha. Pode ser da sobrancelha dele. Eu acho que ele não gostou que a gente falou que ele tinha um sobrancelha. É, não. A pessoa tem que se aceitar do jeito que ela é, claro. Mas, assim, se ela não gosta de alguma coisa do corpo dela, ela tem total direito de modificar, ué. Exatamente. Ou de não ser zoada também. Ou de não ser zoada também, é. No caso, a gente não tá zoando. É, a gente foi só um comentário. Você falou que a sobrancelha dele é grossa demais, né? Que tem bastante medo. Que combinava com o bigode. Exatamente. Até porque eu também tenho sobrancelha de grossa. Eu achei style. Eu não sei o que ele cobrou. Eu achei da hora, é. Enfim, é. A vida que segue. Não tava num bom dia. Não tava num bom dia. Deve ter brigado com alguém. Nossa, mas eu vou chegar em casa e chorar. Olha, como é que pode? Eu vou chorar com meus 3 mil dólares que eu ganhei. Tô com essa agulha. Ela treme demais, olha lá. Tem, tem. Essa máquina aí. É, ó. Essa aqui é uma bobina, certeza ali, ó. O elástico estourou, né? Mas, caramba, tem duas bobinas ali em cima, né? A sua também tem duas, a que você usava de bobina, assim? Aham. Eu achava que era uma só. Que pra quem não sabe, gente, tem dois tipos de... Na verdade, tem mais tipos de máquina hoje em dia. Antes tinham só duas, que é a de bobina, que é essa que a gente tá usando ali, ó. Que ela tem, ela funciona com eletromagnetismo. Então, é o eletromagnetismo que faz ela bater. Tem uma outra que é a rotativa. Que é... Ela começa a girar, tipo, Beyblade. Na pele da pessoa. Brincadeira. É, a rotativa, ela tem um motorzinho, que ela vai girando e faz a agulha bater. E tem umas outras, agora, mais novas, que elas chamam pen. Que é, tipo, ela é como se ela fosse uma caneta. Dói pra caramba, entendeu? Pen de bobo. Ó lá, igual esse aí que aconteceu agora. Mas tá gostando ainda. Eu acho que... Eu acho que ela vai dessa, mano. Ela é igual a caneta, ela é fininha, então? É, não. Ela é gordinha. Tipo, imagina... Lembra aquela caneta que tinha um monte de cor? Que ela é mais... Ah, tá. Que ela é mais grossona? Você pode ir mandar o Jorel de 3 mil, sei quantas vezes. É, exatamente. Ela é mais grossona. E aí, você usa uma agulha diferente, assim, pra usar, pra tatuar. Entendi. Ela não é aquela grandona de haste. Ela é tipo um... Ela é realmente um biquinho que você encaixa. Ela é grande, mas não é tão grande. Você só troca a parte de baixo, você não usa biqueira, né? Ah, entendi. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Nossa. Tô bom. Arte. Então, isso aí. Aí, é perfeito. Aquilo ali é o quê? É a maquiagem. Aí, ó. Fechei a mocha. Aquele cara não gostou de mim. Não foi a cara dele. Não gostou de mim. Infelizmente, né? Não tem como agradar todo mundo. Se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá é você. Eu, tu. E eu. Puro tentador. Se nem eu agrado todo mundo, todo dia. Às vezes, eu posso vir até um dislike no meu vídeo já. Nem soltei o vídeo até um dislike. Bom, pessoal. Então, é isso. Obrigado aí pela participação. Siga o Instagram dele, pessoal. Tá aqui, né? Na tela, tá na descrição também. Se você não usar o Instagram, se seguir. Se você não usar o Instagram, curte esse vídeo. É, curte esse vídeo. Deixa o like aí. Se bater, sei lá. Eu falei nesse 2 ou 3 mil. Se bater 5 mil lá. Quem sabe a gente faz mais um. Mais um com ele aqui, né? Porque ele tem os horários dele também. Ele não mora perto de mim. Ele mora longe pra caramba. A gente mora longe. Ele mora muito longe. Por mais que a gente mora na mesma cidade. Mas aí a gente pode fazer um selecionado só com os difíceis. Também. Porque se você vier aqui, ó. Por exemplo. Aqui, ó. Você pode rejogar as tatuagens. Tipo assim. Essa aqui da espadinha que foi uma estrela só. Não foi nem duas. Só uma estrela. Você pode vir aqui e jogar de novo. Aí veio um cara diferente. Olha o magrão, gente. A gente vai ficar pro próximo vídeo, pessoal. Então, brigadão pelo apoio. Tá aqui na tela, né? Nosso Instagram. Tá na descrição também nosso Instagram. Deixa o like se você gostou. Um beijo, que é de abraço. Até mais. Fui!